Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Mais de 700 militares de várias partes do país participaram de um treinamento para a atuação na defesa do Brasil, especialmente em grandes eventos. Foi o exercício da artilharia antiaérea que aproveitou para demonstrar o poder de fogo com os mais modernos equipamentos. O Centro de Instrução de Formosa, em Goiás, foi a arena escolhida para o treinamento da artilharia antiaérea do Exército. Essa modalidade de defesa é feita por terra. Na capacitação, os militares atualizam os conhecimentos e trocam experiências. É também uma oportunidade para treinar com equipamentos reais fora dos simuladores. É uma oportunidade da gente certificar que esse treinamento feito de modo virtual realmente foi efetivo. Então, aquele militar que pôde atirar hoje foi aquele que obteve o melhor resultado nos simuladores virtuais. Estou aqui perto de uma viatura blindada de combate, um dos equipamentos da artilharia antiaérea. Esse e outros equipamentos foram trazidos aqui para o Centro de Instrução, em Formosa, Goiás, para treinamento e aperfeiçoamento de mais de 700 militares de todo o país. Nesse exercício, eu consigo apresentar todo o meu portfólio de artilharia antiaérea. Então, eu estou trazendo os materiais de todas as unidades. Tudo que o Exército adquiriu nos últimos anos, todas essas capacidades que foram adquiridas através do Programa Estratégico de Defesa Antiaérea, está sendo colocado aqui no terreno. Quem sonha em se tornar artilheiro aproveitou para conferir o treinamento militar. Dentro dos grêmios, a gente vê de perto mais como que é o Exército em si e a gente escolhe cada arma que gosta mais. É uma experiência ímpar para trabalhar com outras variáveis de condições climáticas, condições de terreno, relevo. E assim a gente consegue sempre uma sinergia de esforços e dar passos à frente para a nossa artilharia antiaérea. Hoje é Brasil! E na cerimônia de promoção dos novos oficiais generais em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro lembrou o papel dos militares na conquista da liberdade que o Brasil tem hoje. Destruídas pela infâmia e pela mentira, mas a consciência de todos nós que estávamos no caminho certo e esse Brasil maravilhoso, agora sob nova direção, com alguém que, a exemplo dos senhores, tem um coração verde e amarelo, nos se apresenta agora a oportunidade de colocar o Brasil no local de destaque que ele merece. E essa instituição é importantíssima para que venhamos a alcançar esse objetivo. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição!